Desde que na minha vida você entrou, tudo se transformou Os meus dias não foram mais iguais Achava que nunca mais voltaria a sonhar E você, e você Me ensinou a sonhar, novamente acreditar Nos planos de Deus para mim Com você sou melhor Com você vou mais longe Com você não tenho medo de sonhar Pois sei que ao meu lado está Desde que na minha vida você entrou, tudo se transformou Os meus dias não foram mais iguais Achava que nunca mais voltaria a sonhar E você, e você Me ensinou a sonhar, novamente acreditar Os planos de Deus para mim Com você sou melhor Com você vou mais longe Com você não tenho medo de sonhar Pois sei que ao meu lado está Pois sei que ao meu lado está Com você sou melhor Com você sou melhor Com você eu vou mais longe Com você não tenho medo de sonhar Com você não tenho medo de sonhar Com você não tenho medo de sonhar Com você não tenho medo Glorido aos meus dias, alegria onde havia tristeza, você é o meu amor, sinal da cura de Deus em mim. A CIDADE NO BRASIL